Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências no sétimo ano no Colégio Amaus. E sétimo ano, beleza? Bom, vamos aprender um pouquinho, aprofundar a realidade agora em cada bioma, beleza? Então, separem o livro de vocês, vamos abrir lá na página 78, os biomas brasileiros, por isso que a gente já sabe o que são? 6. Bom, capítulo 6, página 78, beleza? Bom, como a gente já falou, pessoal, biomas brasileiros é um tipo, um grupo de biomas brasileiros, nós chamamos de formações florestadas. Lembra de que? Floresta. Então, a gente vai falar dos dois principais, mais importantes, mais ricos e mais impactados pelo homem. Mata Amazônica e Mata Atlântica, tá? São os principais, pessoal, porque além de ser o mais rico, o mais abundante em biodiversidade, pessoal, um metro quadrado na Amazônia, deve existir mais de 100 espécies de plantas invertebrados, por exemplo, um metro quadrado, tá? Na Mata Amazônica, pessoal, vem cientistas do mundo inteiro, tá? Pesquisadores, cientistas, biólogos que estudam a vida natural, que estudam as espécies. O local de trabalho deles é aqui, tá? Porque nos polos, polo norte, polo sul, deserto, não tem nenhum ambiente do mundo que se assemelhe, que chega ao número de espécies de animais e plantas que habitam aqui, espécies de micro-organismos, tá? Vêm pesquisadores da Suécia, Alemanha, dos países mais desenvolvidos, estudar as plantas daqui, tá? Através das plantas que existem aqui, é das serpentes, vejam só que interessante, existem espécies de serpentes peçointas, tá? As corais, tá? A sua subóia, é que o veneno dela, tá? A espécie peçointa, pessoal, é aquela espécie que tem o veneno, tá? É uma estratégia de defesa dela e de alimentação, porque o veneno saiu pra matar a presa dela, que ela vai se alimentar, só que ele é extremamente importante também quando extraído pra medicina. Medicamentos de hipertensão, que é uma doença global, tá? No Brasil, vários casos de morte, né? São provocados por hipertensão, é um caso de extremamente importante saúde pública, tá? O medicamento é utilizado, o que que precisa pra fazer o medicamento? Vem de algumas espécies de serpentes, tá? Então, tudo é relacionado à saúde pública, tá? Produção de medicamentos, essências, temperos, pessoal, tudo está à base da floresta amazônica, tá? É extremamente importante, realmente riquíssimo, e mais importante por quê? Primeiro, é mais rica em questão de biodiversidade, biodiversidade, conceito importante, diversidade de vida. Então, há mais seres vivos ali do que no mundo inteiro, tá? Do que no mundo inteiro, tá? Aqui na floresta amazônica e na Mata Atlântica, tá? E são os dois biomas mais impactados, tá? Que mais sofreram desmatamento ao longo dos últimos, principalmente ao longo dos últimos anos. É comum de a gente ver nas últimas reportagens, se a gente for ver o jornal, recorde de desmatamento na Amazônia. Isso é real, pessoal, tá? Desde a sua história, fazendeiros, produtores de... agricultores, né? Pecuaristas, desmatam para criar gado. E criar gado é uma maneira de fazer dinheiro, tá? Você cria o gado lá, depois vende para corte. Gado de corte é que são o gado utilizado para fazer os cortes, para a gente se alimentar. É o acar que vai lá, que chega ao supermercado. E para criar gado, tem que desmatar áreas extremamente grandes, porque gado vem solto, tá? Então, os dois biomas que mais sofreram desmatamento nos últimos anos. Mata Atlântica e Mata Amazônica, são dois exemplos de formações florestais. Só que vamos entender um pouquinho mais desses biomas. Então, olha só aí. Bioma Amazônico ou Amazônia. Então, olha só. Floresta Amazônica ou Amazônia. Estão localizados no estado do Amazonas. Não confunda, então. Estado, Amazonas, floresta Amazônica, bioma Amazônico, tá? É considerado um dos biomas mais importantes da terra. Ele é construído por uma grande variedade de ecossistemas e apresenta imensa biodiversidade e extensão territorial. Aqui, o livro ainda, ele foi humilde em falar imensa biodiversidade, tá? É a maior biodiversidade, beleza, pessoal? Estende-se pelo norte do Brasil, tá? E por outros outros países da América do Sul. Bolívia, Peru, Equador, Colombo, Venezuela e Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, olha só. É tão grande, é tão grande que não tá só dentro do Brasil. Ela se estende aí, ó, por outros países que compõem a América do Sul, tá? E como o livro diz, né? Pelo fato de ser muito grande, tá? Tem vários ecossistemas diferentes, tá? Possuem áreas áreas extremamente inundadas, áreas de terra firme. O que é a área de terra firme? A área que não é inundada, que possui solo mesmo. E se há diferença no tipo de solo, há diferença do tipo de espécie de animais que vão habitar ali. Tem inseto que só vive, tem inseto aquático, sabiam? E tem insetos terrestres. Então, olha só. Dentro de uma área aí, de uma distância de 5 metros, pode mudar totalmente a diversidade, a biodiversidade dentro da Amazônia. Você anda, você tá aqui, em um ponto, ah, você anda 5 metros, você pode encontrar animais, seres vivos completamente diferentes do ponto atrás. É isso, a Amazônia, pessoal. Extremamente, é, diverso, tá? As árvores, extremamente grandes, tá? Olha só, os fatores abióticos aqui. Temperaturas variando pouco durante o ano, geralmente entre 25 e 28 graus Celsius, tá? Mantém nessa temperatura. As copas das árvores se tocam formando o chamado docel e conferindo a mata um aspecto denso. É aquelas imagens que a gente vê de cima, assim, ó, só vê verde, verde. Aqueles ali são o docel da mata atlântico, da mata amazônica. Importante falar que nesse docel, pessoal, pode se formar também um ecossistema, um ecossistema dos docéis, que, imagina, várias árvores juntas, assim, de 30 metros de altura, tá? Várias árvores juntas, extremamente grandes, de 30 metros de altura. Se formou um ecossistema no topo das árvores, que a gente não chama mais de topo de árvore, a gente chama de docel. Docel formou um ecossistema. Existem insetos, macacos, né? Alguns mamíferos que só vão habitar o docel das árvores. Outros só vão habitar o chão, né? O solo, beleza? Então, lembrar que na floresta amazônica existem várias espécies, vários ecossistemas, que, por sua vez, vão possuir várias espécies diferentes dentro de cada um. Então, façam a leitura completa do texto, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para ler durante a videoaula. Leiam, beleza? Muito importante ler. A pesca na Amazônia também, vocês vão fazer a leitura deste texto, se retratando da pesca, tá? Na região. Conceito importante aqui, ó, mata ciliar. Coloca um asterisco aí no caderno, que é super importante. Mata ciliar. A vegetação localizada às margens do rio, tá? Ela é muito importante para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Mata ciliar, tá? Em negrito, não é à toa, não. É muito importante. Então, leiam também. Como a gente já disse, desmatamento e queimada, tá? Então, olha só, desmatar significa retirar da vegetação de um local. Em grande parte, o desmatamento é causado por ser humano. É lógico, não existe macaco doido, da cabeça, barril, que vai falar, ah, eu vou colocar um fogo aqui para queimar a minha casa, para queimar o meu meio ambiente. Não, quem faz isso? Os seus representantes, né? Seus amigos, né? Representantes que estão fazendeiros, que estão lá na Amazônia, colocando fogo na Amazônia e provocando desmatamento, né? Para motivos fúteis, né? Infelizmente, pessoal. Então, façam também a leitura deste capítulo, tá? Desse texto aí, na página 82. Muito importante ler. Questão do extrativismo. Como obter os recursos naturais da Amazônia sem prejudicar ela? Difícil, né? Pois é, não é muito difícil, não, tá? Façam a leitura também deste texto. É extremamente importante, tá? Ali há diversos recursos naturais. Um exemplo de recurso natural da Amazônia. As espécies que ali habitam, tá? As espécies que habitam possuem diversas funções importantes, importâncias para nós. Como eu já disse, alguns tipos de medicamentos utilizam venenos de espécies de serpentes que habitam ali. Isso é um tipo de recurso natural extremamente importante, tá bom? Então, olha só que interessante. A extração do látex na seringueira, tá? Olha o nome científico dela. A verbra brasileense. Usada na fabricação da borracha, a árvore pode chegar a 30 metros de altura. Olha só, uma árvore de 30 metros de altura. Tem a questão da biopirataria também. Façam a leitura desse um pouco mais, que é muito importante. As matas de cocais é pertencente ao bioma amazônico, tá? Só que é como se fosse um tipo de bioma amazônico, tá? É uma fitofisionomia, tá bom? É como se fosse um ecossistema, beleza? Então, é uma área mais aberta, tá? Olha só, a mata dos cocais é menos densa que a floresta amazônica e apresenta áreas com clareiras. Olha só essa imagem aqui. Imagem A. Ela não é tão densa quanto a Amazônia em si, tá bom? Então, é um tipo e é uma fotofisionomia da Amazônia, beleza? Então, façam a leitura também, tá? Muito importante entender e pegar algumas espécies que ocorrem em cada região, beleza? Continuamos, então, na Mata Atlântica, né? Próxima página, em 85. Então, olha só, pessoal. De cara, apresentamos uma ilustração muito interessante, tá? Que é, primeiro, a área original como se fosse a área sem o desenvolvimento do país, o desenvolvimento das cidades. A medida que as cidades foram se desenvolvendo, foram crescendo, para desenvolver, precisa de quê? Precisa de desmatar, né? Infelizmente. É bem diferente do desmatamento ocorrido lá na Amazônia, atualmente. O desmantamento da Amazônia, a maioria dele, é ilegal, tá? Existem desmantamentos legais e ilegais. Desmantamento legal é as queimadas. Os fazendeiros queimam lá para... Colocar gado, tá? Para plantar algum soja, né? Para implementar algum tipo de agricultura. Isso daí é um desmantamento ilegal, tá? O que acontece hoje na Amazônia. Alguns desmantamentos podem ser feitos, tá? Legalmente falando, para o desenvolvimento urbano. A gente precisa de crescer. Existem pessoas que precisam de casas, tá? Mas vejam só o que acontece ao longo do tempo. Temos a Mata Atlântica praticamente destruída. O que existe hoje em Mata Atlântica são resquícios. São florestas pontuais em alguns pontos. Vejam que ela vinha até metade mesmo, né? De Minas Gerais. Hoje nós encontramos de Mata Atlântica, aqui próximo de Belo Horizonte, onde virou parque ambiental, ou seja, onde ele foi preservado. Se não tivesse preservado aquela área, por exemplo, Parque Nacional da Serra do Cipó. Se não tivesse preservado aquela área, não ia ter Mata Atlântica mais. Provavelmente já tinha virado casa, condomínio, né? Já tinha desmatado todas as áreas naturais, tá? A importância das unidades de conservação. Os parques de preservação ambiental servem para justamente preservar os biomas. Porque vocês já sabem a importância dos biomas brasileiros. Não só brasileiros também, como os biomas mundiais, tá? Então vejam aí, reparar o quanto que já foi desmatado. O quanto que era, tá? Olha só, área original, beleza? E área remanescente. O que que sobrou? O que que restou da Mata Atlântica? Da Mata Atlântica? Nada, né? A Mata Amazônica, né? Ainda é muito grande, tá? Por que que eles não conseguiram? A Mata Amazônica tem ambientes ainda que eles nem descobriram. Eles não conseguem nem chegar, tá? Na Mata Amazônica. Só que a Mata Atlântica não. A Mata Atlântica tá aqui no Sudeste, né? É fácil de desmatar. Foi o que eles fizeram. Desmataram praticamente todas. Então a Mata Atlântica é o principal entre Mata Amazônica e Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi muito mais desmatada. Então, possuímos aí, são florestas, a gente pode dividir a Mata Atlântica entre florestas estacionais. São florestas que possuem, em geral, duas estações do ano bem marcadas. De seca e chuva, tá? Floresta Ambrófila são encontradas, em geral, em regiões litorâneas, que a quantidade de chuva é bem alta, como na região sudeste. Ambrófilo, pessoal, Ambrófila significa amigo da chuva, chuva, tá? Alguns autores, alguns cientistas também, quando vão se referir à Amazônia, podem chamar também de floresta Ambrófila, tá bom? É só uma curiosidade, beleza? Mas pesquisam aí no Google, floresta Ambrófila, depois, significado de Ambrófila. Restinga vai estar próximo das praias, tá? Onde vai ter aqueles cranguejos lá. Não parece muito com Mata Atlântica, não. Mas é Mata Atlântica, só que chamado de restinga. É um tipo de vegetação costeira, de ambiente geral, muito plano, porque está na costa, né? Um solo arenoso, uma areia, onde se formam dunas, com vegetação rasteiras, árvores relativamente baixas, até meio de porte, o que sofre muita influência marinha, ou seja, do mar, tá? Do sal. Então, é Mata Atlântica? Sim. Só que, formações diferentes. Lembrando que a gente está falando de formações florestadas, tá? Restinga é ainda Mata Atlântica, como floresta Ambrófila, floresta Estacional. Estamos falando de fitofisionomias, tá? É um nome difícil, pessoal, mas anota aí também que é muito importante quando a gente está estudando bioma, tá? São tipos do bioma, modificações do bioma. Aqui no caso a gente está falando do bioma Mata Atlântica. Leiam também esse texto, tá? Infelizmente, não podemos fazer a leitura completa, tá? Mas é um solo extremamente rico, tá? Em nutrientes, apresentado em húmus da minhoca. As espécies... Olha só, biodiversidade. Essa parte é legal, essa parte é interessante. A biodiversidade da Mata Atlântica é uma das mais ricas do planeta. Existem números aproximados de cerca de 20 mil espécies de vegetais, 260 de mamíferos, mil espécies de aves, mil, não é só mil, só mil espécies de aves, 200 espécies de répteis, 400 de anfíbios e cerca de 300 espécies, 350 espécies de peixe. Ou seja, é um mundo de diversidade. É um mundo de biodiversidade. Olha só, Tiesang, uma ave extremamente rara de ver. Por quê? Porque acabou com o seu habitat, né? Acabou com a Mata Atlântica. É uma ave muito bonita, tá? Pesquisam as fotos dela aí. A Tiesang, uma ave muito bonita, símbolo da Mata Atlântica, que é difícil da gente encontrar essa ave mais. Provavelmente, ela está com grandes chances de entrar em extinção, tá? Ameaçada em extinção pelo fato da casa dela, o habitat dela, estar sofrendo aí grande desmatamento. Então, faça a leitura completa aí também, tá? As bromelas também, extremamente importantes. Elas têm uma relação muito interessante com a fauna, tá? Olha só, bromelas. São essas plantinhas aí, ó. Bromelha e orquídeas. Olha aqui. A, bromelha e B, orquídea. Façam leitura, tá? Entendam. Olha só aqui, ó. A relação aí. O que é isso daqui? É um anfíbio. Beleza? Então, façam leitura aí desse texto, que é muito interessante. Continuando. Mata de Araucária. É mais um tipo de formação, tá? É da Mata Atlântica. Olha só. A Mata de Araucária já ocupou cerca de 2% de território nacional, mas sofre com o desmatamento e, principalmente, com a expansão da agricultura e desmadeireiras. Beleza? Olha só. O representante dele aí, a Jacutinga, tá? Estamos falando de Mata Atlântica ainda, só que de Mata de Araucária. É uma fitofisionomia, uma forma da Mata Atlântica, que, como também, já sofreu muito com o desmatamento. Façam leitura também desse texto, tá? Os mangues também podem fazer leitura. Olha só como mudam os seres vivos, as formas de vida, tá? Muito contrário também em região costeira, os mangos. Os mangos é como se fosse o berço da vida, pessoal. As centenas de seres vivos nascendo ali. É muito importante o mangue, tá? Façam leitura, tá? Ó, que, ó, manguezais. Mercário da vida. Leiam esse um pouco mais, na página 94, tá? Bom, finalizamos, então. É corrido, viu, pessoal? Tem que ser, infelizmente, tá bom? Mas eu sei que você é um aluno inteligente, você tem condições, acredita em você. Como eu disse, falo novamente, não deixem acumular os exercícios, tá? Não deixem de acumular a leitura. Ao invés de deitar aí, ó, antes de deitar, ficar mexendo no celular, peguem os livros de vocês. Vão fazendo essas leituras aí dos biomas, tá? Não deixem acumular, porque é muita coisa, tá? E se acumular, vai ficar difícil. Para a próxima aula, façam a leitura aí, da leitura cumprimentar, lá na página 77, e façam as questões dela, tá? E um desafio para vocês. Vocês vão descobrir, pesquisar na internet, uma espécie nativa de cada bioma brasileiro, tá? Então, aí você vai no bioma mesmo, tá? Uma espécie nativa da Mata Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Catim, enfim. Eu quero uma espécie nativa, tá? E a gente vai entender novamente aí o que é espécie nativa, tá? Exemplificar aí uma espécie de cada bioma, tá? Então, nós temos seis biomas. Vocês vão ter que escrever aí no papel aí, ó. Podem escrever no papel aí, tá? Bioma Amazônica, espécie tal, tá? Se temos seis biomas, vamos ter seis espécies. Bom, por hoje é só. Bons estudos, um grande abraço. E não se esqueçam, juntos no caminho certo. Bons estudos, um grande abraço. Bons estudos, um grande abraço. Tchau.